Não Fique Triste Você comigo não combina Não adianta nem tentar Não vejo mais razão nenhuma Para continuar Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém, você Não serve pra mim Não serve pra mim Uma palavra de carinho Jamais ouvi você falar Seu beijo tão indiferente Foi o que me fez pensar No tempo que eu estou perdendo No amor que eu tenho para dar Deve existir alguém querendo O que você não quis ligar Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém, você Não serve pra mim Não serve pra mim Pode ser que alguém me queira dar um grande amor Quero que você seja feliz com outro alguém Porque eu Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém, você Não serve pra mim 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 Obrigado.